Olá pessoal, bacana? Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês para mostrar um processo que a gente faz dentro dos nossos projetos Essa propriedade que vocês estão vendo aqui, hoje o cliente nosso, ele adquiriu essa propriedade Ela não tinha estrutura nenhuma, não tinha sede, não tinha curral, não tinha cerca E esse passo que vocês estão vendo atrás de mim aqui, esse passo aqui também não tinha, esse aqui era cerrado Isso é errado que tinha que pedir legalização para poder liberar, para poder abrir, entendeu? Então assim, essa fazenda aqui teve um processo anterior que vocês estão vendo aqui atrás de mim, tá? Então é o seguinte, o produtor ele comprou essa propriedade sem estrutura nenhuma E ele pegou e chamou a gente para trabalhar junto com ele dentro dessa propriedade, né? A gente fez curral para ele, fez cerca, a gente elaborou esses projetos Porém, essa propriedade aqui, ela está sendo elevada para um nível de fazenda compacta E uma fazenda compacta, é uma fazenda que tem um lucro muito superior às outras propriedades convencionais E até mesmo as propriedades que estão no processo de intensificação, né? Então essa propriedade aqui, a gente preparou ela para ela lucrar o mais rápido possível Ela não tinha estrutura, não tinha seca, não tinha nada, não tinha pasto Então aqui não aguentava nenhuma cabeça por hectare, entendeu? Porque era só cerrado, não tinha uma moita de capim Então o que a gente fez? A gente preparou essa propriedade para poder entrar no sistema intensivo Mas antes disso, a gente tinha que fazer essa propriedade e já começar a lucrar Um lucro, claro, um lucro baixo Porém, a gente já tinha que colocar essa propriedade para lucrar, né? Então assim, é uma propriedade que hoje está lucrando em torno dos seus R$ 1.800 por hectare, né? Porém, a gente está com o intuito de jogar essa propriedade lá para ganhar seus R$ 10.000 ou mais por hectare ano Para isso, a gente tem que intensificar essa propriedade Então assim, a gente preparou que nessa cerca convencional aqui, ó Você sabe que eu gosto de trabalhar com cerca elétrica, né? Em manejo de pastagem, então a gente faz rotacionado e a gente trabalha com cerca elétrica Mas Adriano, mas você falou que preparou essa fazenda para trabalhar com um sistema rotacionado para ser uma propriedade compacta Porém, nossos rotacionados, na divisa, como vocês estão vendo aqui Na divisa, os nossos rotacionados, eles têm uma cerca convencional Para não acontecer, pode acontecer desligar um choque e o animal conseguir pular para outro modo, né? Então a cerca convencional, ele dá esse prazo, né? A gente sabe que tem gado aí que vaza cerca convencional, tem mesmo Mas isso aqui dá para a gente ter um controle maior, né? E assim, galera, quando a gente preparou essa cerca elétrica, a gente já mediu toda essa área Desenhou o sistema rotacionado e falou, ó, aqui vai ser uma divisa de um módulo Um módulo é onde tem vários piquetes e os animais giram dentro desse módulo Esse lado aqui que você está vendo vai ser um módulo Esse outro aqui vai ser outro módulo Esse módulo aqui, ele vai ser a área piloto da fazenda Aonde a gente vai iniciar o processo de intensificação Então, tipo assim, a gente fez curral, o produtor fez a sede dele Formamos o pasto A gente teve todo esse processo Hoje está rodando com gado aqui dentro Porém, a propriedade ainda vai entrar num processo de intensificação Ou seja, como vocês estão vendo aqui, não tem rotacionado Tem essas áreas, essa cerca aqui São onde tem a repartição dos módulos Mas não tem rotacionado ainda A gente já preparou a parte de gestão da propriedade Estrutura, a gente está preparando agora A gente já está trabalhando com a parte de manejo com rebanho Porém, a propriedade ainda está com o processo de intensificação Hoje, como ela está, eu não acostumo Muitas pessoas falam, a propriedade já está intensificada Mas eu considero uma propriedade intensificada Que já está com o nível de faturamento lá Junto com as top rentável, entendeu? E aqui essa propriedade ainda não chegou Porque ela está na sua primeira safra Não chegou no processo ainda dela ser a fazenda top rentável Então, agora que a gente vai iniciar o processo de intensificação dessa propriedade E aí, para isso, a gente escolheu uma área piloto A área piloto, onde a gente vai iniciar o processo A gente vai treinar a equipe Mostrar para a equipe como que maneja a pasta no sistema rotacionado Mostrar para a equipe como que trabalha com a parte de cerca elétrica Como que se lidar com isso Como lidar com o manejo dentro da parte do rotacionado Porque é muito diferente, tá? É muito diferente Hoje a gente está no sistema alternado aqui Porém, quando a gente entra com o sistema rotacionado É totalmente diferente, beleza? Então, assim, a gente vai treinar a equipe Então, essa área piloto vai ser como se fosse uma escolinha A gente está com 40 hectares aqui E essa área piloto vai ser uma escolinha para a equipe Para a gente mostrar para a equipe como que funciona um processo de intensificação Então, essa propriedade agora Ela vai entrar no processo de intensificação Ela foi preparada para ser intensificada A gente preparou ela para ser intensificada Agora a gente vai intensificar ela, beleza? Então, assim, daqui para frente a gente vai começar a trabalhar nessa propriedade Em específico, eu quero mostrar para vocês Essa propriedade como referência nos vídeos aqui Vou mostrar para vocês que a gente pegou uma área suja Não tinha casa, não tinha nada Não tinha curral Nem para assim, ah, tem um curral podre Não tinha um curral estragado podre lá Com madeira podre É porque não tinha mesmo, entendeu? Então, assim, a gente pegou essa fazenda É exatamente do zero A gente até teve um pouco de enrolação A gente deu uma atrasada nessa propriedade Por motivo de estar esperando O pessoal estar liberando Para a gente abrir a área, entendeu? Porque essa propriedade aqui Ela já foi pasto há muito tempo atrás Então, essa área aqui, ela pode ser aberta, né? Ela é uma propriedade inteira Que aqui já foi pasto Uma época que já foi mexida Mas muitos anos atrás, né? Por isso que demorou muito Para mexer nela e ela sujou Mas aí o ex-proprietário vendeu para o nosso cliente E nosso cliente já chegou entrando Para colocar o trem para derreter, entendeu? Então, a gente deu uma atrasada por esse motivo Por quê? Porque tem que ficar esperando o processo Você tem que pedir para abrir Aí o pessoal vai ver Quem já abriu propriedade aí Que teve que pedir autorização aí Sabe como funciona, né? E aí a gente deu uma atrasada por esse motivo Era um patagem adiantado do processo Mas, assim, não tem problema, né? Aqui nós está para resolver o BO que tem Então, assim, eu achei muito interessante Para vocês trazerem essa propriedade, né? Para vocês verem como que funciona Um sistema iniciando desde o zero E essa propriedade aqui vai servir como um exemplo bacana Para vocês, entendeu? Para mim está mostrando para vocês Como funciona o sistema intensivo Beleza? Então, assim Essa área aqui Vai ser um modo E esse modo aqui A gente vai ter uma praça de alimentação A gente tem uma área alta O cara vai medir para a gente A gente vai trazer uma água A gente vai puxar a água lá para o alto Onde vai ter um reservatório E a água vai descer com gravidade para cá Com vazão, né? Ela vai descer com... Ela vai vir para cá para nós com gravidade Mas vai ter vazão Por esse motivo que a gente está preparando Esse projeto da parte de... Do reservatório no lugar mais alto da propriedade Porque o nosso foco não é ter um bebedouro grande O nosso foco é ter um bebedouro menor Mas porém que tem uma vazão Para atender a necessidade que vai estar A necessidade de suporte animal Que vai estar nesse módulo Entendeu? Então, assim A gente vai trabalhar E vai estar mostrando o processo para vocês Como que funciona Beleza? Essa propriedade aqui, cara Ela... Ela vai ser um exemplo muito top Para a gente Que a gente trabalha da seguinte forma É... O nosso foco é fazer giro o mais rápido possível, né? É... Fazer o giro Para a gente conseguir lucrar o mais rápido possível A gente pega uma propriedade Eu estou fazendo esse vídeo aqui Para mostrar bastante Porque essa região que eu estou aqui É... General Carneiro, Mato Grosso, né? Próximo aí... Não sei... Te dizer quantos quilômetros vai dar de Cuiabá Não sei se gira em torno de... De uns 600 quilômetros Eu só sei que daqui Para a Goiânia vai dar Dar uns 600 quilômetros, tá? Então a gente está aqui nesse centro E essa região Para quem não conhece Essa região nossa aqui A gente pega muitas áreas Que estão totalmente degradadas Então, assim Essa... É um exemplo Com esse produtor Que pegou essa área para mexer Ele vai ser um exemplo Para as outras propriedades Porque tem muitos produtores aqui Que não acreditam no sistema mais Por quê? Porque antigamente Era fácil você lucrar na pecuária De qualquer forma Que você entrava na pecuária Você lucrava A pecuária era muito segura Né? Ela não tinha um lucro muito alto É... No sistema convencional Mas o... Como que eu posso falar para vocês O sistema convencional Há 10 anos atrás O lucro era muito bom Porém hoje Você vai comprar uma cerca Você vai comprar um fio De uma cerca dessa aqui, ó Mil metros É mil reais Então, assim É... É muito caro Para você investir Na pecuária hoje E se você entrar De qualquer jeito Na pecuária Você vai perder dinheiro Tá? Isso já é desenhado E eu... E eu... Sabe como que eu provo Para vocês? Um exemplo Está dentro dessa propriedade aqui, ó O ex-produtor Que eu falei para vocês Isso aqui já foi pasto uma vez E virou serrado Agora é pasto de novo O ex-produtor O ex-proprietário Dessa fazenda Ele produziu a terra E ele não conseguiu mais Ele não aderiu à tecnologia Então foi na mesmice 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 Até chegar um ponto Não, não estou ganhando lucro E aí onde o cara fala Pecuária não dá dinheiro mais Ele pega e vende para outro Mas aí a gente está aqui Para mostrar que o trem Não é diferente Dá resultado sim E dá mais resultado ainda Porém Tem muitos desafios Mas a gente só tem que saber Fazer A gente só tem que saber controlar A gente tem que saber Acompanhar o sistema É... Vai dar erro? Dá erro Mas a gente tem que estar lá Para ver o erro Não adianta Eu deixar Ver o erro lá E não resolver o problema Eu tenho que resolver esse problema Não adianta Entendeu? Então assim Nessa região Eu falo para vocês Eu falo que hoje Em torno de 70 a 60% Dos proprietários Que tinham há 10 anos atrás Aqui Eles não estão aqui mais São outras pessoas Que compraram as fazendas Como essa Então outros clientes Estão comprando Estão mexendo E às vezes Realmente A gente vê muitos Produtores Que estão comprando Propriedades Aqui nessa área É uma área arenosa Como vocês podem ver aqui Eu vou mostrar para vocês Ó É areia Aqui é areia Né? Então assim Não é qualquer um Que planta E deixa o capim Ficar vivo O tempo todo Não, né? O capim morre mesmo Né? Não é todo mundo Que consegue manter Capim vivo Nessa área arenosa Beleza? E o que acontece Esses produtores também Eles vão investir Vão ver que o negócio Não dá um dinheiro Vai dar uma formada Na propriedade Dá uma mexida E vender também Até o momento Que vai entrar um cara Lá que sabe Ganhar dinheiro Na propriedade Porque propriedade É Que nem assim Terreno Área Dá dinheiro em capital Né? Ela vai estar valorizando Mas esse negócio De valorização Não dá dinheiro não Né? O que dá dinheiro É você produzir na área Entendeu? Eu tenho dúvida O seguinte O cara compra a propriedade Ela vai valorizar Eu nem sei Se vai ser Para os filhos Ou para os netos Que vai valorizar Tipo assim Ah, vai vender essa terra E fulano vai ganhar Tanto a mais Né? O capital O capital da família Aumentou Realmente isso acontece Né? Mas hoje Para o produtor Falar Eu vou ganhar dinheiro Tem que produzir Não tem história não Entendeu? Então assim A gente está aqui Para fazer Essas pecuárias Dessa região aqui Lucrar Nosso foco Hoje é pegar Uma propriedade Do zero Pegar uma propriedade Que está Num sistema Convencional E está Tentando entrar Na intensificação E pegar uma propriedade Intensificada E melhorar ela Cada vez mais Beleza? E assim Assim que for aparecer Mais conteúdo Aqui Eu vou gravando Para vocês Beleza? Falou galera E aí E aí E aí E aí